Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir o auxílio e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com alegria, no Deus vivo, no Deus a nossa história, estamos mais uma vez para este programa hoje. E nos acompanhe a leitura do dia de hoje, que é Miquéias. Pega aí na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, o profeta Miquéias, capítulo 7, do 14 ao 15, depois a gente pula para o capítulo 18 ao 20. Miquéias 7, 14, 15, 18 a 20. E esse texto nos diz assim, Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que ele desfrutem da terra de Bazan e Galá, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizesse sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daquele que são restos de tua propriedade? Ele não guardará rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós. Esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como jurastes a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura de Miquéias vai nos falar justamente quando o povo começa a se sentir um povo sem rebanho, sem lugares, sem pastor, sem as verdes pastagens. Está se sentindo oprimido e fora. Então ele faz essa linda prece que temos aqui. Ele vai dizer a Deus, apacenta o teu povo com o cajado. Olha para nós. Nos coloque de novo como no tempo que a gente saiu do Egito. O povo que busca em Deus a sua esperança. Que busca de novo em Deus o lugar das verdes pastagens. É um pouquinho como nós, quando nós nos afastamos de Deus, a gente vai indo caminhando por teras áridas. Teras sem água. Teras que não têm a verdade. Que não têm o lugar por onde eles podem passar. E o povo estava se sentindo assim. Então essa prece que o povo eleva através do profeta Miquéias vai mostrando a sede interior de voltar a ser de Deus. E o que é mais lindo nessa prece vem justamente ali nos versículos 18 que vai dizendo Tu apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são da tua propriedade. Deus que cura as nossas iniquidades. Deus que cura as nossas misérias. A experiência do povo vai sendo essa experiência onde a misericórdia de Deus se eleva sob o pecado do povo. Hoje também pode ser a nossa experiência. Quando nós voltamos para Deus e nós começamos a nos dar conta que é ele quem apaga todos os nossos rios. É ele quem esquece as nossas iniquidades. Como diz aqui, você não vai guardar rancor para sempre. Quando uma pessoa guarda rancor, quando alguém guarda rancor, quando não ama. Uma pessoa que não ama não consegue perdoar. Uma pessoa que não ama guarda rancor. Uma pessoa que não ama fica remoendo dentro de si mágoas sobre mágoas. Então aqui, a experiência que o povo faz de Deus, um Deus que é misericórdia, um Deus que não guarda rancor, é o que faz o povo também viver mais em paz e ser mais feliz. E hoje nós somos convidados a isso. A termos essa experiência da misericórdia de Deus. Ó, aqui diz, voltará a compadecer-se de nós. Deus sempre se compadece do seu povo. Mas qual é o nosso dever? É nos voltarmos para Deus. Nos voltarmos para Ele. Pedirmos o nosso perdão. E nós temos realmente necessidade disso. Nós temos necessidade de voltarmos para Deus com um coração humilde, para que Ele possa perdoar nossos pecados. E Ele sempre perdoará. Por quê? Porque Ele é misericórdia. Porque Ele é amor. Porque a essência de Deus é ser amor. A essência de Deus é ser misericórdia. Quando nós conseguimos realmente colocar a nossa vida sob esse patamar, sob esse olhar de Deus, nós também vamos ser capazes de dizer o que o salmista desse dia também diz. Logo o salmo 84, no dia de hoje, Ele vai dizer, Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade. Concedei-nos a vossa salvação. Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade. Concedei-nos vossa salvação. Mostra, Senhor. Esse tem que ser o pedido da nossa alma. Tem que ser a oração que nós elevamos a Deus. Mostra, Senhor, a Tua misericórdia. Vem para nós. Volve o Teu olhar sobre nós. Olhe para a minha miséria, para a minha pequenez. Olhe para o pouco que eu sou. Olhe para mim, Senhor. Para que eu tenha coragem de me erguer sempre. A cada dia, a cada caída, a cada eiro, a cada pequena falha que eu fizer. Essa experiência do amor de Deus vai nos levar cada vez mais para perto dEle. E eu convido você também a fazer essa experiência. A fazer essa experiência de provar um Deus que é um Deus de misericórdia. Por isso que nós devemos renovar a nossa confiança em Deus. Por isso que nós devemos olhar para Deus e dizer, Volta-te para mim, Senhor, e tem piedade de nós. Esse voltar de Deus para nós, nos ajuda de verdade a criarmos um modo de ser de Deus. Se eu consigo entender que Deus é amor para mim, eu também consigo ser amor para o meu irmão. Eu também consigo ser misericórdia para o meu irmão. Que cada um de nós possa fazer essa experiência de Deus. Que cada um de nós possa, cada vez mais, entender Deus como o Senhor da sua história. Confiar nele, como diz o salmista e Miqueias na leitura. Para que também nós possamos ser para com os outros. Então, quando o nosso irmão pecar, quando o nosso irmão fizer um erro, quando o nosso irmão se desviar do caminho, nós também poderemos usar de misericórdia. Nós também poderemos ser aqueles que demonstram quanto que o amor de Deus faz amor na história da humanidade. Experimentar o amor de Deus, experimentar a sua misericórdia, para que nós também possamos amar as pessoas que estão ao nosso lado. Ter misericórdia para com elas. E não guardar rancor. O rancor não nos ajuda a sermos pessoas livres. Que Deus nos ajude. A cada vez, voltarmos o nosso olhar a Ele e dizer, Senhor, tenha sempre piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada